Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, o seguinte, estamos aqui novamente na nossa quase série de Green Hell, continuando de onde nós havíamos parado no episódio anterior. Vocês notaram aí que teve um gap, um espaço entre o último episódio que eu postei e esse episódio agora, isso porque eu estava gravando a série de Little Nightmares 2, que saiu aí no canal, vocês estão acompanhando. Mas não deixamos de jogar o Green Hell, nós gravamos aí durante as lives, vocês viram que esses episódios estão saindo a partir das lives. Claro que eu tenho que diminuir o tamanho do vídeo para vocês, porque as lives são bem mais longas, então eu dou uma enxugada no conteúdo para vocês. Mas vamos postar sim até o final, a gente já zerou o jogo inclusive, então eu vou dividir aí em mais um ou dois episódios a partir desse aqui, não sei exatamente quantos. Mas vamos zerar o Green Hell. Então essa quase série se tornou agora, gente, uma série de Green Hell para vocês aqui no canal, galera. Então é isso, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de conferir os episódios anteriores, se vocês não assistiram ainda. É um jogo de sobrevivência na Amazônia bem bacana, bem interessante, bem complexo e bem difícil também. Ainda mais tentando sobreviver com Sinks, Carrasco e DLS, né? Porque, pelo amor de Deus, o Sinks então nem se fala. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like aí que ajuda bastante. Se você puder também se inscreve no canal e se puder compartilhar com o pessoal, a gente agradece, ajuda também, tá certo, galera? É isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. O Tatu soltou casco? Deixa eu ver. Tenta fazer alguma coisa com ele, tipo uma armadura. Confeccionar. Confeccionar, vamos ter que acurrar. Ih, putz, eu estou sem corda. Alguém tem corda aí sobrando para me emprestar? Ah, eu tenho, mas estou longe. Joguei para mim, DLS. Ah, mas o DLS caiu um monte de corda dele. Não, ele já pegou já os itens de volta. Deixa eu ver. Vê se vocês estão sujos aí, gente. Eu acabei de renascer. Dá para colocar uma corda com o Tatu. Deixa eu ver se eu pegar mais corda, se dá... Para fazer, tipo, um recipiente, não? Cara, pior que Tatu, existe alguns indígenas que usam para fazer armadura de verdade, cara. É, então. Aí, ó. Ah, foi minha armadura? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa de armadura. Isso, tem um papagaio morto aqui. Vamos ver, está na hora, está na hora. Opa, 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 opa. O quê? Está na hora da armadura, gente. E aí, deu bom? Opa, por que eu estou usando isso aqui, velho? Vamos lá, mano. Está na hora, gente. Estou vendo alguém lá na frente. Agora eu não sei se é in... Ah, não, é o Sinks. Nossa, eu já estava pronto para ir matar. Tá. Folhinha. Oso. Oso. A onça não está com a carne de onça. Está enchendo ali, está enchendo ali. Com a carne de onça. Cordinha, não. Bambu. Aí eu vou comer ela. Tá, a gente está no caminho certo. Galera. Eu não sei qual que é o último, está ligado? Será que precisa de uma corda? O que você botou? O que você botou? Tem as bolinhas, está ligado? Mas... Pedra. Será que precisa de outro? O Tatu? Será que são dois? Ah, não. Espera. Vamos ver, gente. Vamos fazer teste. Coletar a folha de bananeira dá o que, velho? A gente nunca chegou a coletar... Ah, grande monte de folha. Boa. Espera, deixa eu ver. É, é isso aí, mano. Nossa, eu estou com uma pereba na perna, velho. Por que, mano? Mano, uma folha de bananeira e duas cordas, velho. O que? O que tu faz? Faz aí, velho. Faz uma armadura de alguma coisa aqui. Armadura, mas... Ih, uma folha de bananeira e duas cordas. Isso. E a folha de osso. Mas como que é o tipo, velho? Tem que ir na armadura pra ver. Cadê? Acho que é... Deixa eu colocar aqui a inspecionar. Eu não visto a folha de bananeira. Mostrar a armadura. Eu botei na perna aqui. Pra ver se... Eu botei no braço. Eu botei nos dois braços de bananeira. Ah, eu botei na perna de bananeira. Dá pra fazer em vários, então, hein? Né? Dá pra botar. Vamos fazer a armadura full, então. Vamos fazer, vamos fazer. É, vamos fazer full bananão. Aquela skin do Fortnite, tá ligado? Eu sou mesmo. Full bananão é sacanagem, mano. Eu tenho que achar mais corda, que eu não tenho mais corda. É, acabou minhas cordas também. Eu fiz aquela paradinha. Ah, tem a bananeira aqui, ó. Quer dizer, eu tava lotado, né? De cordas, mas eu morri perinho. Cara, será que não dá pra aprimorar, não? Cara, eu acho que... Depende do material que você bota, eu acho. É, eu acho que é... É, mostrar ou não. Opa! Armadura de galhos. Consegui. Três galhos. Três galhos, uma banana, duas cordas. O galho. Tipo, galho, galho. Porque tem nome galho. Até que o galho é mais resistente do que... Ah, com certeza. Tem ali durabilidade. Você tá 48% também, ó. Ah, moleque, mané. Olha lá. Agora... Duas cordas. Duas cordas. Três galhos. Uma banana do... Isso. Ah, três galhos. Será que eu ia fazer com o bambu? Porque eu tô cheio de bambu, ó. Bora, bora. Vambora de... Meia água. A gente tem dois caminhos. Qual que vocês querem. Escolhe aí, mano. Cara, eu acho que aquele caminho lá por baixo é melhor, mano. Só que é longe. Onde que a gente vai? É o gerador, né? Que vocês falaram aqui. É, elevador. Elevador. No elevador. Quer esperar amanhecer mais? Que tá bem escuro ainda. Tá terrível. A gente pode ir. Pode ir? Então vamos. É, vai amanhecendo. Acho que cinco horas já. Pior que cobra, mano. É, mas sei lá. Com armadura, talvez, né? Mas acho que passa a bananeira de boa, né? Uma picada de couro. É, então. Mas sei lá, né? Uma coisa de osso, tipo. E assim, vamos parar só pro essencial mesmo, cara. Que não der pra... Ah! O quê? Bora pegar uns patudos e a gente encontrar, então. Ah, é, né? Todo mundo junto? Tá tudo? Tá tudo errado. Achei uma maneira mais eficaz de matar os bichos, tá ligado? Jogar lança de bambu na testa? Bem na cara. É insta, tá ligado? Então a flechada também é na cara. É, se acertar na cara. O problema é acertar. É. Tinha que chover ainda à noite, né, cara? Que delícia. Tudo que a gente precisava. Ó, aquela... Tem um cipote, hein? Peguei um aqui. É, vamos parar. Vamos pegar esse daqui. Esse aqui dá gordurinha. Top. Castanha. Castanha. Togumelo. Peraí que eu tô com alguma coisa no corpo. Nossa senhora! Eu também tô. Ué, coisa no corpo? Peraí. Nossa senhora, mano. Olha uma molileira aqui, ó. Bastante, gente. Vamos pegar aqui. Pega aí. Eu tô com uma família de sanguessuga em mim. Calma aí. É, o meu também, tá ligado? É, aqui tá mostrando que tem coisa e eu não tô vendo, cara. Cadê? Tira a armadura, Max. Eu tirei, pô. Ó, pega a molileira aí, ó. Tô sem espaço. Achei, achei, achei. Caraca, mano. É, nós. Eu tenho que dar uma ajeitada aqui. É, beleza. Será que... Ó. Tô aqui embaixo, hein. Vou confeccionar elas. Peraí rapidinho. O quê? Confeccionar alguém? Corda. Ah, as folhas de molineira. Ah, é. Bom. O que acontece eu vou pegando mais corda aqui? Tem várias cordas aqui, ó. Nessas árvores ali. Olha esse poço. Quando quiserem ir. Bora. Bora, bora, bora. Índios, índios. Opa. Índios. Eu acho que não é bom entrar no confronto, não. Se tiver mais de um aí. Não, não é bom, não. Tem quanto? Eu só tô ouvindo eles. Eita, eu ouvi também, velho. É, eu ouvi eles cantando. Eu acho que eles viram. Ah, gente. Viu aonde? Aonde você tá vendo? Não sei, ele falou uma coisa diferente ali. Eu já fiquei... Pega, afastou. Bora, 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 bora. Tá. Eu tô com medo de pular, porque às vezes eu caio... Mano, esse lugar aqui é novo. Ó, não é novo ali, ó. Voltou pra onde a gente tava, velho. É verdade. Voltou pra onde a gente tava. Max. Nossa. Vamos, velho. Chega aí, agora é sucesso, agora é sucesso. Pode vir. Foi só um truque. Foi só um truque pra amanhecer o dia direito. Ah, que direito. Entendeu? Eu falei assim, pô, vou dar uma volta neles, vou enganar, tá ligado? Pra eles acharem que tão indo na direção... Ai, ai, esse Max, viu? Mano, eu tive que fazer isso ludibriar vocês pra um bem maior, entendeu? É aquele que já sai de manhã mesmo, né, velho? É, pô. Cara, quantas horas ele enrolou a gente? Duas horas, né? Pode vir, gente. Pode vir, gente. Pode vir. Segue que é sucesso, agora. Lugar novo. Pode vir, mano. Pode vir. Ah, eu tô com sede, velho. What the hell, velho? Eu quis só... Tipo, vocês entenderam, né? Podia... Claro, outra pegada agora, mano. Bem mais seguro. Se eu não faço isso, os caras morrem tudo, velho. Faz sentido, faz sentido. Vamos acreditar. Pegar só uma bananinha aqui. Pega a banana, Lazarento. Pega a banana. Eu tô com... Ah, é. Tem mais aqui. Eu tô só com duas já. Agora pode vir... Agora tem banana aqui, né? Pode vir que é sucesso, mano. Sério, aqui agora, daqui pra frente não tem erro, não. Se vocês virem, ó. Ah, e... Deixa eu ver se tem aqui, na verdade. O quê? Essa árvore aqui, ó. Esse cogumelo azul é o melhor que tem, cara. Ele dá energia. Leva uns desses. Mano, o Max tem muito caro de que vai vender cogumelo azul pros outros. Pera aí, deixa eu pegar esse coca aqui, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Pega aí, leva uns desses. De líquido. Nossa, achei castanha do Pará inteira, mano. Boa. Eita. Aqui, ó, cogumelo azul. E essa fruta estranha aqui? Então, esse cogumelo que eu tô falando, Adalessa. Ele enche energia, cara. É, eu achei aqui. Mano, o Max vai vender o cogumelo azul, gente. O cogumelo do sol, tá, né? Bora lá, gente. Bora lá, senão a gente vai perder o dia, hein? E é longe. A gente tem uma caminhada longa pela mata hoje, rapaziada. É, mano. Dando volta aí, voltando pro meu lugar vai ser... Não, ali, Sinks, Sinks. Foi pela nossa segurança, mano. Estrategia, estrategia. Claro. Pela nossa segurança. Aí, ó. Agora sim, ele vai ver vocês. Burros, burros. Aqui, ó, outra coisa. Pelo caminho, a gente vai ter bastante daquela verde, tá? Vamos pegar pra gente, caso ela leve uma picadora de cobra. Toma aí, gente. Hum, vamos ver se tem crocodilo por aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, olha o Carrasco inventando cagada, velho. O crocodilo, ele quer pegar a pele dele. É. Pra atrasar a gente e matar todo mundo. Não quero atrasar ninguém. Eu quero proteger a gente, Márcio. É diferente. Quer proteger a gente botando uma armadura em você. Será que a pele do lagarto é melhor? É, proteger a gente matando a gente. Não, eu tô dizendo de suculenta. Ó, o Churras tá indo lá embaixo. E uma que mudou bastante, mano. Nossa, todo mundo ficou quieto, tá ligado? Só porque eu falei de comer um jacaré. Ué. Não sei se eu sou o único, mas vocês também, vez ou outra, sem necessidade, comem um negócio pelo caminho, assim, só de... De brincadeira? É você mesmo. Ah, eu como, mano. Eu como de gordura. Ah, eu como, mano. Gordinho, né, mano? Nunca deixa de ser gordo. Ó, tem verme aqui, hein? Quem quiser um vermezinho aí, ó. Ele tem alguns vermes aqui. Ó, levar, né? Levar. Leva, leva, leva. Eu já tenho. Poxa, nenhum jacarezinho? Ó, aqui a gente vai chegar no barco, hein? Nossa, uma perereca ali. Ah, não preciso muito de gordura. Essas pererecas viriam tão meio altas. E aí, Churrasco, peraí, peraí. Deixa eu jogar aqui o negócio, Churrasco. Você não tem castanha aí, você falou? Castanha da gordura? Muita gordura. Só dá gordura. Deixa eu ver, como que... Não, como é que é o... É coletar, né? Como é, ué? Ih, meu boneco bugou. Deixa eu ver. Desbugou. Ih, rapaz. Esse aqui dá o quê? Não sei. Dá hidratação, a fruta... Uh, 35. Fruta desconhecida. Qual? Fui, deu metade, boa. Valeu. Hum, ó, tem carvão aqui. Pode ser nada não, mas esse lugar é bom pra fazer uma basezinha, porque tem espaço pra gente colocar as coisas. E o rio ali, pra pegar água suja e filtrar. Gente, pode dar uma salvadinha aqui? Pode. Salva isso. Banco traseiro de carro. Eu vou dormir um pouquinho aqui, já. Mas não tem que dormir, será? Não, não. Tem que dormir, então... Não, acho que dá pra dormir todo mundo. Não, mas aí vai passar as horas, pô. É, melhor não. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Aproveita o dia. Não, não é nem passar as horas, é só pra marcar o respawn. Ah, então vou marcar o meu também. Mas acho que salvou, salvou, não é? Sei lá, né? Não sei. Vou dormir no botão. Não, dúvida. Dá só um dormidinho, só de leve. Eu dei uma de leve pra... Tá, vamos lá, gente. Vamos lá que tem chão ainda. Vamos lá que tem chão. É, meu ponto foi. Aqui, ó, a armadilha aqui que a gente achou. De peixe, é. Opa, aí tem outro peixe aqui, ó. Boa, tá falando assim, né? É, lá, ponto de ressurgimento atualizado. Ah, tinha peixe aí? Esse lugar é bom, velho. Esse lugar é bom. Ele tá no mapa? Tá, tá no mapa. O que que ele é no mapa? É, se você olhar no mapa ali, é onde tá com a isca. Isca, beleza. Ou anzol, né, no caso. É uma âncora. É uma âncora, né, não? Uma âncora? Sei lá, velho. Parece aquela isca de... Caraca, mano. É porque tem um pier ali, ó, deixa eu olhar. Porquinho. Mó chuva aqui, porra. Que isso? Tem uns escargô aqui, ó. Ah, gente. Ah, não. Volta aqui que eu vou te comer. Eita. Ó, não é capivara. Vocês não querem que me matem, né? Quase que eu atirei na capivara. A capivara. Olha ali a capivara, né, aqui. Caralho, roubaram o coco, velho. Roubei, roubei o coco e viu o carrasco que me roubou ontem. Ah, não foi não. Ah, não foi o carrasco não, coitado. Ah, cara, velho. Não, eu vi o coco no chão aqui, ué. Foi eu que roubei. Deixa eu, peguei, ó, dei uma flechada no coco lá em cima. É 18,40. Eita um carro, velho. Olha aqui, meu negócio do coco, ó. Meu reservatório. É... Ai, meu Deus. Ah, vocês vieram até aqui, cara? Ô, gente. Oi, que, 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 que? Eita. Aranha, aranha gigante, churrasco. Matei. Nossa, muito grande aranha, velho. Nossa senhora. Aranha Golias, mano. Nossa. Aranha Golias. Caralho, churrasco. Salve, hein, churrasco. Me agradeço. Olha o chão que deu. Olha o chão que deu. Olha, oxi. Caralho, churrasco, churrasco. E eu, caralho, churrasco, 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 churrasco. Mano, você, você foi picado por ela e caiu, oxi, churrasco, churrasco. Não, é minha energia que tá, velho. Ah, nossa, você desmaiou do lado de uma aranha gigante daquela, velho. Então, tá lindo. Ah, viu, a aranha desmaiou, né? É, então, provavelmente. Nossa, me deu um trem no coração. Nordeste. É, é. Nossa, mano, caiu um corpo aqui, velho. Você pega na cabeça de alguém e machuca. Ia ser engraçado, velho. Morrer de coco. Imagina. Eu preciso de carne, mano, de fibra. E essa tenda aí, velho? Com a agulhinha aí. Entendo assim. Diz que não é tão assim fácil. Ih, rapaz. Olha lá, gente. Ô, churrasco, e aí, mano? O que você vai fazer pra me agradecer que eu matei uma aranha gigante solar? Ah, mano, depois, depois não é zé, depois não é zé, mano. Fechando aí, terceiro. Me redimir pra eu ter jogado a aranha na sua frente, quer dizer lá? Redimiu, se redimiu. Tá, tá pago, tá pago. Ah, anda aí, ó. Ah, anda aí, ó. Foi. Tô embora. Pera aí, que aqui é a bicho. Não sei não, chato. Tem que dar a volta pra cá, então. Eita. Eu tinha quatro anos. Vamos andar perto de vocês, porque... Eu tenho que largar, eu tô carregando muito item, eu acho que é isso que tá me cansando. Pô, mano, pior que eu me perdi um pouco, velho. Como que você sabe que você tá com muito item? Porque eu... Mostra alguma coisa? Porque... É, eu nunca vi isso aí, não. Quando tu tá apertando o tab ali, ó, é 48 e o 8 de 50, é o peso máximo. Ah, tô 42.9. Nossa, nem tinha visto isso aí. Eu nem sei quando eu tô tô. É, aperta o tab aí pra você. Ou seja. Eu vou provavelmente desmaiar de novo, gente. Alguém vai ter que ficar... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá. Não tem mais nada que dá energia, não? Vem cá, Danessa. Cogumelo? Eu vou tentar chegar, mas eu vou cair antes. Come aí, come aí. Nossa, ele tava aguardando esse tempo todo. Eu peguei alguns, né? Eu vou avisando dos cogumelos. Eu peguei um e já desmaiei. Ai, que droga. Eu comi um negócio que eu perdi a sanidade. Tira o olho do DLS aí pra eu reviver ele. Ô, Sinks, ô, revive. Revive. Eu tô procurando minha luva aqui, velho. Meu cara ainda tá passando mal. Nossa, tem muita coisa aqui no meu inventário, velho. Cadê um? Ah, eu tô precisando de fibra, mano. Ninguém tem carne seca aí, não? Fibra? É. Não é fibra o nome? Ah, proteína, eu acho. Proteína. Eu também vou precisar. É carne, mano. Ai, mano. Tô zerado, velho. Eu vou começar a perder vida. Caramba. Cara, a gente tá muito perto, velho. É bem por aqui, mano. Esse personagem do jogo parece eu na vida real. Anda dois metros, já cansa. Ela é 41, 18. 41, 18. Ai! Ué, o que foi? Ai. Ai. O que foi? O que foi, velho? Que, que, que? Tá aqui atrás da árvore. Hã? Tem uma aranha ali na frente. Mas é aquelas grandonas ou não? Tá grandona, velho. Só vi a pata dela. Ih, rapaz. Pra quem quiser também, eu aceito ajuda pra levantar. Ih. Ah, tá aqui do lado. Ai, cobra, 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 cobra. Ah, não. Quase. Tem cobra aí? Mata aí, velho. Mas eu não vi, eu só chotei. Toma, então ajuda a gente aqui, eu acho que é mais fácil. Tem que poder ir mais rápido. Ah, ali, 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 ali. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Pro oeste. Não, é aqui, é aqui. Tô vendo, tô vendo. Só falta eu achar a bosta da caverna, mano. Cadê a caverna, velho? Ah, churrasco. Achei, achei, achei. Já dá pra fazer, já. Achei, gente. Achei, achei. Pera aí. Churrasco, aproveitar que não tá chovendo, já dá pra fazer. Gente, tem uma cidade lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. É bem aqui embaixo. Não, calma aí, calma aí, calma aí que não dá, calma aí que não dá. Puta merda. Tá. Tem bananas, bananas. Eu vou botar aqui a fogueirinha também. Ó, tem que matar esse bicho aqui. Vamos tacar os dois, ó. Ah, não. Nossa, nem precisa, tá ligado. Caramba, vou marcar esse lugar aqui. Acho que é só beirar a terra. Tem uma carninha, carninha. Ah, é o churrasco que desmaiou, meu Deus. Levante. Precisava fazer umas caminhas, descansar, aí depois ia pra esse lugar aí, cara. Gente, eu tô com sem espaço, velho. Ai, agora eu vi aqui, ó. Delece. Como é ficar pesado. Como é que eu boto a corda no negócio? Ah, não, falta um galho longo. Caraca, os caras tão fazendo casa aqui em cima, mané. Caraca, mano. Tem um monte de casa ali embaixo, mano. É só descer o elevador, velho. Calma, Max. Esses caras são muito loucos, velho. O churrasco não tá aguentando nada, velho. Eu tô com uma unha. Pegasse o cogumelo azul que eu falei, hein. Ah, velho. Nossa, mano. Eu vou te mutar, Max. Eu vou te mutar, Max. Na moral, velho. Por que você não pegou lá, velho? Em vez de você estar fazendo bagulho de tatu, caçando tatu, mano. Não tem cogumelo azul no carninho, não, mano. Aquelas árvores grandes, mano. As árvores grandes, todas elas têm, mano. Cara, tem como bloquear essa palavra, mano, pra não ouvir. Não aguento mais, velho. Esquecaram não me ouve, velho. Falando pra o cogumelo azul. Mano, cara, em dia não aguenta mais você falar de cogumelo azul. Azul, cogumelo. Tá, desculpa. Caraca, mano. Pega essas folhas aqui de bananeira mesmo. Ah, e essas folhas aqui não dá, né, Odilex? Ai, eu desmaí. É de palmeira, palmeira. Ah, não. Palmeira não adianta, não, velho. Bananeira dá. Bota de bananeira. Tem aqui, ó. Tem um monte em volta aqui, ó. E eu tô desmaiado, pô. Aqui mais tem a bananeira, velho. É, eu acho que nesse tempo que a gente ficou aqui, dava pra ter feito uma cama e dava pra recuperar um pouco mais de energia. Cara, nesse tempo que eu estava aqui, a gente já tinha descido. Já tinha feito tudo que tinha que fazer. Agora eu que vou começar a desmaiar. Olha a merda. É que vocês vão ver a entradinha da caverna, cara. Ela é mó oculta, assim, saca? É mó... De noite, é quase impossível de ver, mano. Vamos, enquanto isso, vamos procurar os negócios aqui no fogumelo. Bora, Max, leva a gente lá. Bora. É aqui pertinho. Peraí, peraí, peraí. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Caralho, eu tô sem espaço. Pronto. Ah, tá, apagou. Bora, bora, bora. Ah, tá, mas... Pega a cinza. Aranha, aranha, aranha. Aranha, chua! Nossa, ele pisou na aranha, velho. Meu Deus. Só fui embora, mano. Nossa, eu vi ali. Ele pisou na aranha, mano. Só fui embora, nem olhei pra trás. Nem olhei pra trás, mano. Caralho, velho. Você pisou na aranha. Sorte que ela não é... Não é venenosa. Pica. Caralho, chuaça. Fiquei com medo por você, velho. Olha, gente. Olha a entradinha. Olha a entradinha. Aqui? É. Mas, ó, é the new video aqui, ô, Max? Não, bora. Não, só bora. Opa, Max. Peraí, peraí, Max. Aqui, ó. Oi. Venha de ferro. Eu não tenho picareta. É, também não. Eu não sou picareta. Peraí, Delece. Oi? Peraí, Delece. Já que a gente não viu esse lugar... Bora, chua. Bora. Calma, mano. Tem ferro aqui, mano. Vai ser importante. Depois você pega, velho. Preciso descansar, mano. Max, relaxa aí, meu filho. Não, daqui a pouco... Eu que vou começar a desmaiar. Esperei tanto, agora eu que vou desmaiar. Tudo bem. Te levanta, não tem problema, não, pô. Ele não quer a nossa ajuda. E aí, cadê? Ó, tem um gerador aqui. Agora, o problema é se não interagir, né? Ah, interagiu. Boa. É um elevadorzinho, mano. Vamos lá. Tem diálogo? Ai, não empurra, não. Vamos ver, vamos ver. Ou vamos ver. Achei um elevador. Porra. Vem, Delece. Ei, Mia. Será que ele aguenta no espaço, né? Ai. Ninguém se morre, tá? É, o Ziz tá lá agando o tabu. Mas, they would never burn our safe. They know we are not the enemy. Ele ainda tá fazendo um bagulho aqui, né? Ok, ok. Eu entendo. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pegar o que? Vai tirar o parasita. Mas é o cogumelo laranja, velho, eu acho. Pera aí, área nova, gente. Área nova, hein? Ih, tô sem espaço. Alguém pega lá? Pegar o que? Pegou? Bonineira? Peguei. Não, peguei não. Ah, se achar aí, me avisa do cogumelo. Acho que é o laranjinho, laranjinho. Beleza, eu peguei. Caraca, cadê? Caiu o coco. Caraca, tem uma estradinha top aqui. Pai. Nossa, cara, olha o tamanho do bagulho. Examinar a mina de ouro ilegal. Eita, aí, ó. Mia, você não vai acreditar nisso. Vamos ver o diálogo, diálogo. Parece que eu encontrei uma mina de ouro ilegal. O jumpo é cheio de surpresas. É, eu vou desmaiar. Qualquer coisa de interesse lá. Eu vou deixar você saber. Caraca, mano. Ah, eu preciso só de mais dois, velho. Eu tô tirando os parasitas já. Tem uma zararona aqui, velho. Ararão? Um ararão. Aí, eu vou desmaiar. Nossa, matou... Matou dois o quê? Um zararão? Um zararão é diferente, hein? Tá, é. Tem um gerador com uma bomba de drenagem aqui, ó. Nossa, o Sinkis arriscou fazendo isso. Sinkis pulou, mano. Ah, pular, né? Isso é doido. Isso é doido. Isso é doido. Tô maluco. Achei. O quê? Vou curar esses parasitas malditos. É, eu caí na sua. Nossa, achei o gancho. Achei o gancho. Vou nem pegar agora. Calma aí, vou deixar vocês verem. Calma, calma, calma. Ah, isso aqui é uma... Caraca! Achei saco de ouro. Tá, como é que eu passo? Será que dá pra gente fazer armadura de ouro? Eu gastei. No Minecraft? Posso salvar, gente? Pra gente não perder progresso? Peraí. Calma aí, calma aí. Tem camas aí, pelo amor de Deus? Ah, deve ter, cara. Aqui o gancho aqui, ó. Vou chegar aí. Aí. Ah, dá pra destruir. Não quero andar, não. Pode pegar, pode pegar? É, pode melhorar. Ah, tem uma anotação aqui. Caraca, mano. Nossa, tem um doente. Nossa, sem baldes e não sei o quê. Meu Deus do céu, não vou ler isso daqui, não. Crianças são a resposta aqui. Opa! Assim, você quer um pouquinho de laranja aí? Ai, que susto. Algum barulho, hein? Eu não vou ler também muito essas anotações, não, velho. Sinceramente. Não sei se eu, numa situação de sobrevivência, é querer ficar lendo papel, mano. Ó, gente. Tá cheio de maleta, de coisa que dá pra pegar, itens importantes aí, hein. Ele pegou um remédio bem na minha cara aqui. Não sei de nada. Ali, eu acho que vi cama ali, dá pra descansar. Ai, cama aqui. Nossa, velho. É, tem. Tô precisando. Vai todo mundo descansar aqui. Eu vou descansar já, mano. Mas não é bom ir junto, não, né? Senão vai passar muito rápido. Mas já tem três ali. Ah, não tem quatro. Não tem quatro camas? Puts. Vou deitar também. Tem quatro, tem quatro. Tem quatro? Pode deitar, deitar. Tá, mas a gente vai ficar por enquanto por aqui, então, até... Não, vamos dar uma exploradinha, né? Ver o que tem aqui na área. Depois a gente vê o que faz. Nossa, tô com zede? Ih, rapaz. Tá, já levantei. Thirsty. Tava de água, mano. Deixa eu ver como é que eu tô. É, eu também preciso de água. Vou beber um gole no meu cantil. Tem uns cocos no caminho pra vir aqui, que eu vi, mas eu só... Consegui pegar um. Peguei tudo, mano. Tá, agora vamos dar uma explorada aí depois. A gente podia já fazer uma fogueira, né? Pra aí, são as carninhas, pá. O que vocês acham? É fazer aquela estrutura lá, pra proteger a fogueira. Fazer um filtro de água. Ah, eu não vou pular, não. Você acha que vale a pena fazer tudo isso? Você tem a ponte de água aí, em algum lugar? Não sei. Nossa. É, tem ali embaixo. Achei comida aqui dentro desse saco aqui, mano. E batatinhas e o... Ah, não. Não dá pra coletar essa água. Pacote de castanhas. Isso é isso? Oh, fuck. Aqui não tem fonte de água. Nossa, cara. Você pode fazer coletor de água da chuva. Mano, eu achei um cemitério cheio de gente queimada aqui, velho. Eita, nós. Caralho. Sério, mano? Não tem espaço. Aproveita e pega o osso. Esse aqui eu vou ler. Aproveita e pega o osso. Cara, caralho. Não vou ler, não. Vou não. Aí, vou fazer o seguinte. Eu vou largar essas tigelas aqui. E se chover, já vai encher de água. Caralho. E a sanidade? Não baixa, não? Não baixou, não. Tem abelha em algum lugar aqui. Vê se vocês conseguem ver. Deu epidemia aqui, mano. Ih, rapaz. Olha lá a chássica ou laranjinha que você gosta. Pô, tanta gasolina. Caraca, mano. Que doideira. Eu escutei abelha, mas eu não vi, cara. Eu queria tentar tirar uma flecha nela pra ver se cai o... O meia? É. Machado de pena. A gente deveria não demorar muito, porque senão a nossa energia vai cair. A energia é fogo, né? Aí, aí, ó. Põe as carnes aí e vambora. Cadê? Qual que tá mais... Menos tempo aqui? Duas horas. Ah, já bota as duas, já. Esse aqui eu espero que dê tempo. Esse aqui tá 25 segundos. Não sei se vai dar tempo dela cozinhando. Ah, só coloca, mano. Vá pra ver. Bota, bota. De repente, ela cozidinha fica mais tempo, né? É. Quem sabe? Na hora que você bota no fogo, ela já... É. E eu que fiz 19 flechas. Aí sim. Sei lá, né? Os índios aparecem aí, ou algum bicho. É. É bem imusível. É, a minha proteína também não tá boa, mano. A minha tá... Só um risquinho. Eu tenho muito o que comer. Eu tenho mais duas aqui. Um liberato. Outro de ar. Só mergulha ele que ele volta. É que eu não tô com espaço, peraí. Galera, bora que o nosso caminho é longo. Daqui pra frente a gente vai ter que dar ritmo, véi. Bora. Eu tô sem espaço. Não achou café não, Max. Não achou? Ué? Tem que fazer o quê? Toma um aqui, ó. Toma um aqui, ó. Mergulha. Peraí. Clica aí, é só mergulha e ele volta. Aí tá com água, hein? Água limpa um. É, tá. Aí, ó. Pronto. Fechou. Nossa, aqui. Mais show, Max. Tá bastante bagulho. Vamos aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma. Ai. Cadê vocês, gente? Só vem subindo. Só vem subindo. Tá. Mano, meu cara deve ser fumante, né? Não consigo. Ele cansa muito. Tá pesado de novo, Daniel? Deitando. Tem cobre aqui perto. Cuidado. Perto do... Aqui, não sei. Não vi ainda, mas eu escutei. Agora a gente quer que a estrada é longuíssima, velho. Bora, bora, bora. Provavelmente a gente vai ter que... Parar em algum lugar. Hum. Será, mano? Dá pra ir, velho. A gente pode voltar lá pro nosso equipamento, né? Cara, a distância... A mesma coisa que eu falei ontem. A distância que a gente vai demorar pra chegar no acampamento, a gente consegue voltar. E um pouco ali, velho. Ali. Não, eu digo que... No caminho longo, talvez a gente tenha que parar só pra... Eita, nossa. Quase que me aciona. Eu não vou lá dentro. Cara, o macete, pra você não gastar muita energia, é... Anda um pouquinho, corre um pouquinho. Anda um pouquinho, corre um pouquinho. Tá esquecendo... Calma aí, calma aí. Tende, tende, tende. Tende, tende. Eu tô vindo... Então... Calma aí, calma aí. Não, não, não. Na direita, não. A gente vai ter que ir pelo outro lado. A gente vai ter que ir a sudoeste. Calma aí. Tem alguma coisa a ver. É, sudoeste. Pra cá, ó. Vai ter que passar por aquela entrada da caverna mítica lá? Não dá pra passar por outro lugar? Então, é por lá mesmo. Bora, bora. O que foi? Bora aí? Bobra. Ai, caralho. Tem mais... Ó, gente, tem bastante castanha pelo caminho. Aproveita, hein. Essa aí? Por todo o caminho aí, eu vou achar algumas. Só um instantinho, só um instantinho. Deixa eu só ver o negócio aqui. Achei uma aqui. Nossa, tem um monte mesmo. Elas são boas também. É ótimo pra gordura. Ai, meu Deus, eu ouvi alguma coisa. Nossa, aquela fruta verde tira a parasita também. Ó, que doido. Ah, verdona tira? É, boa. É, boa. Achei vai ter que ir margeando essa pedra aí. Seguindo a sudoeste. Pegar uns bagulho aqui. Mano, tem muita arara morta, velho. O que tá acontecendo? É, esse lugar é meio sinistro, mano. Deixa eu só... Antes de continuar, rapidinho. Só passar nessa árvore aqui. Aí, tem cogumelo aqui, ó. Aí, aí. Nossa, nossa, nossa. Nossa, puta que merda. Peraí, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Ai, cara, ai, cara, ai, cara, ai, cara, ai, cara. Nossa. Eu tomei, tomei pancada dela. Eu tomei, cara. Eu acho que a armadura segurou, velho. Porque ela não me machucou, não, mano. Ah, não, não perdeu, não. O que falar, hein? Arco e flecha não foi muito efetivo contra a onça, não, cara. Na hora que ela vem, é difícil você mirar. A lança é melhor, né? A lança mira estável, né? Ah, vamos pegar a carne, ó. A lança, você só segura o scroll do mouse, tá ligado? Sim. Caralho, ela levou minha lança fora, velho. Eu achei que ia matá-la. Pronto, gente. Larra do Cilaf. Droga. Outra esse bicho aí, velho. Levou minha lança fora. Eu tenho esse bicho, assim, que é melhor o arco e flecha, né? Porque ele se dá certo o time na cabeça dele, já... Ah, mas acho que a lança também, né? Só que acho que eu joguei de trás, assim, né? Ah, tá ruim. Fala aí, mano. O cara é muito guia, né, velho? Olha lá. Trouxe vocês em segurança, mano. Ah, pelo amor de Deus. É, quase em segurança, né? Teve a onça no meio do caminho. É, teve uma oncinha, uma coisinha básica aí, mas... Fora ela. Eita! Ih, rapaz. Fechei um vagabundo aqui. Vocês ouviram o que eu ouvi? Ai, caralho! Ah, não, velho. Eu fui atacado. É onça? Foi isso que eu tinha ouvido, tô lendo. Ela atacou e correu. Caralho, que vagabundo. Aqui. Olha lá, ela lá. Calma, calma. Não se mexe. Não se mexe. Errei. Baixão. Você já tem uma flecha na cabeça dela, mané. Olha lá. Nossa, mané. A minha lança também aproveitada na boca. Nossa. Aqui, a flecha foi na patinha. Nossa, a minha câmera foi na cabeça. Já pega carne. Essa lança cai mó alcance, bosta. Ó. Qual a lança de bambu tem alcance maior, o Chuan? Ah, sei lá, mano. Mó de boa, meu alcance. Eita, deu preso as felinas. Ó. Bota a carninha pra nós aí, o Chuan. Cheio de durabilidade. Eu não peguei, não, mano. Ué? Não. Quem pegou carne de onça? Ah, foi o Sinks. Ainda roubaram a minha flecha, mané. Ladrãozinho de flecha. Minha carninha. Olha meus braços aqui. Pera aí. O que é? O que tem? Ah, de tatu? Ah, de tatu. Pô, sério que colocaram carne humana aqui, velho. Ah, mano. Não, velho. Não, essa aí é... Ó, tem que ter cuidado quando for comer esses negócios, esses caras, bota aí, mano. É, mas veio comigo carne de rama, de enenada aí, tá vendo? Ó, acho que tem que alimentar a fogueira. Essa foi eu. Ela tá acabando a... Ela tá acabando a lenha aí, mano. Bota a blanda. Ó, gente, amanhã cedo vamos fazer tudo rápido pra gente partir na nossa missão gancho, hein? É, tá. Não deu um pouco. Isso na teoria, né? Na prática, provavelmente vai aparecer um índio, um... Sei lá, mano. Não sei se é esse caminho que a gente fez ou não, né? Nossa, não para de chover, velho. Meu Deus. Eita, eu aprendi outra coisa. Machado com lâmina. Ah, pô. Vai se machucar, ainda vai machucar a gente, quer ver? Pô, achei uma castanha. Pô. Deixa eu ver como tá... Vai... Fluir daqui a pouco, né, velho? Tem castanha aqui, ó. Se vocês quiserem, ó. Eu só quero uma, só quero uma. Ué, tava aqui agora, ela sumiu, mano. Deixa eu ver se eu peguei sem querer, peraí. Não, peguei não. Tem outra aqui. Deixa eu comer. Deixa eu comer, deixa eu comer. Nossa, sumiu, mano. Ah, aumentou um pouquinho. Muito bom, tá ligado? Pegamos, gente. Opa, bora lá, gente. Vamos ver o que que esse gancho... Vou usar, hein? Vai. Vai. Foi. Vai. Top, hein? Ah, cara, mano. Não usa. É, então. Deixa eu ver. Tem que ter um sintetismo usando, tá ligado? Aê. Finalmente. Vai, galera. Finalmente. Ai, ai. Dejetos de animal. Tem uma Stonehenge, tá ligado? Primeira coisa que eu encontrei foram dejetos de animal. Mal sinal, mano. Ih, caraca, mano. É, ó. Eita. E não que vai dar merda, mano. Eita, mas Tony, hein? Ó, tem diálogo, diálogo. Tem diálogo. Eita, ó a música, como ficou. Ih, tem que fazer fogueirinha, mané. Hum. Mia, só antes do acidente, você me chamou no meio da noite. O que aconteceu? Eu... Minha lampada foi fora. Eu paniquei. Não, vamos lá. Você estava preocupada. O que aconteceu? Eu sei. Eu me desculpe. Não se preocupe com mim. Eu preciso saber se tudo está bem. Ok? Não está bem. Não está bem, como pode ser? Você está lá fora. Ou longe da mim? Ei, ei, você está bem. É só uma pergunta maluco, ok? Eu estou preocupado. É. Eu sei, meu amor. Está memorizando para chegar aqui? O pior é que é verdade, né? Caramba. Foi. Arrumbeu a verdade. Aí, galera dos galhos aí, ó. Só colocar os galhos aí, ó. Só coloca os galhos aí, ó. Ah, está alguém usando. Não dá para botar. Acabou. Voltei. O pior é que está chovendo. Como é que a gente vai fazer fogo? Vamos testar agora. Nossa, mano. Será que ele não está embaixo? Vai dar insinx. Sei lá, velho. Está vendo? Ah, ele está embaixo, é. Pode crer. Não, o problema é para a gente fazer o fogo. Não, não. Tenta fazer, pô. Aí, agora, com as folhas. Pior que eu não tenho mesmo. Olha lá, foi. Boa. Ó, precisa de resto de cipó e o chacrona. Chacrona. Ah, o cipó. E eu tenho aqui o chacrona já. Eu tenho o chacrona, tá vendo? Só não tem o cipó. E resto de cipó também. Já tem aqui. Ah, você tem? Ah, bota aí. Então, bota, bota, bota. Cara, eu não estou conseguindo botar, velho. É só apertar o E, mano. Calma aí. Deixa eu pegar assim. Apertar o E. E. Aê. Ah, pronto. Ih, vai ter outra viagem, hein? Vai ter outra viagem, hein? Não fica perdido, Chacrona. Que delícia. Ih, rapaz, lá vamos nós. Estou vendo o índio. Olha lá, o índiozinho. Aí, vocês estão vendo. Bota. É. É. Uma. Upa, rapaz, que bonito. Acho que é pra gente andar, né? Tô parado aqui. Eeeee. Fala de... Ah, achei que ia começar a ceninha aí, pá. Tá ligado? Sei lá. Eu estava certo sobre o pintinho. Há apenas um caminho. Não corram nas pedras. Entendeu o meu grito agora? Não tem outro lugar mais. Entendi. Entendi. Moleque mentiroso. Eita, laboratório? O que quer dizer? É tipo um laboratório da Umbrella, mano. Isso me lembra muito Resident Evil, velho. Nossa. Demais. Não, laboratório subterráneo, velho. É, então. Tem a Mia, tem laboratório. É. É isso? O meu ofício? Ixi, muito textão. Bora ler tudo, gente. Bora. Bora. Só que não. Leu, desgraça. Mano, tanto de textão. Esse cara é maluco. Eu vou fazer um importante matrimônio. Eu vou só... Seria bom ler, mano, mas... Muito teste. Chamou o trânsito. Entendi. Bebida enteonógena. Aí, a rua. É. Essa é a bebida que a gente bebe. E vai pra onde depois aqui? Só voltar na porta? Então, não sei. Eu tô aqui também. Entrei na porta aqui. Eu tô voltando na porta. E aí. Eita, o Nemez. Que? O Nemez. Nossa, não tô vindo lá. O livro foi muito bom. Mas... As pessoas não estão interessadas em tribos perdidos, deforestation ou global warming. Nós não pensamos sobre essas coisas até hoje. Têm um braço, né? Tá vendo? Sabia, mano. Olha! Eles só se importam sobre eles mesmos até as tragédias. As pessoas não se importam. É, vem depois, mas o que vem antes. Não foi nada diferente nesta época. Ninguém pode se interessar neles. O Márcio foi um pouco de dinheiro para ser feito. Crítica. Crítica social. Ih, rapaz. Quantinho de 70 mil dólares. Né? Tô vendo isso aqui, mano. Tá vendo? Caraca. Você acha que eu sou autêntica, apenas como todos outros, não é? A minha tava lascada, por exemplo. Talvez você tá certo. Talvez eu deveria ter apenas perdido. O que aconteceu? Por que você tá aqui? É o livro que o Jake fez, né? Eu sei o que nos levou. Mas isso não justifica qualquer coisa. Se não por mim, você não teria que voltar para a China. A Mia tinha um tumor no pulmão, viu? Não, não vi, não. Não, eu tô lendo meio por cima os bagulho aqui. Aqui é o livro do tio lá. Calma, você que tá na frente dos caras. Uhum. 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 Obrigado, Max. Tô do lado do cu... Do lado dela. Mia... Eu... 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 Eu não sei. Não. Tá bom. Tá, agora tem que esperar os caras. Carrasco 80, DLS... Ah, não. 580, DLS 80. Não, calma, Carrasco. Calma. Calma. É que eu tava acostumado da última vez, entendeu? Ah, claro. Já fui pré-disposto à sua lentidão. É que você esqueceu que da primeira vez eu não sabia mesmo. É. Agora é só déjà vu. Agora é só esperar os lentos aí. Os lentos. Que loucura, loucura. Aeeeee. 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 Novo local no mapa. Novo local no mapa. Opa. Ai, tem novo diálogo. Vamos ver, já. Eu vi uma outra dose de Ayahuasca e... Mas por que você não me disse que você estava morto? Ah... Jake. É isso por que nós estávamos aqui? Você tem uma vaca, tem uma remédia e nós vamos conseguir para você? Se só isso fosse tão simples... Eu já diriai você. Então por que você não faz isso? Eu tenho medo que você não vai voltar para mim. E tudo que eu quero é que você seja segura. O que é que seja, Mia, por favor, me diga. Por favor, Jake. Só... Keep going. Se você não consegue fazer isso, nem eu posso. Vamos apenas... Não nos traz mais de novo até que você está segura, ok? Eu não entendo nada. Mas eu sei que eu preciso encontrar você. Vamos apenas focar em isso, por favor. Hum... Hum... É, gente. Suspeito agora. Essa Mia é cheia dos segredinhos, hein? Me lembra muito a Mia do Resident Evil 7, mano. É... Ah, não. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Caminho novo, cara. Estou excited agora, mano. Caminho novo, velho. É, que agora está tudo full. Agora está de boa. É, a gente fica full quando a gente toma o seu asco aí, mano. Será que a gente vai deixar tudo que a gente tinha para trás, mano? E a partir de agora vai ser tipo outro mapa? Nossa, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver as carninhas que a gente tinha. Tudo que a gente deixou para trás, mano. Olha aqui onde o moleque passou. É, mano. Não confio nele, não, cara. Não confio nele, não. Eu vou na frente visca, mano. É, o moleque é... Eu vou na frente visca. É, rapaz. Minha louca está acabando. Opa, calma. O que foi? Eu tenho flecha. Espera aí, eu tenho flecha. Caralho, o bicho está violento, mano. Nossa, ele pegou ele. Nossa, pega ele direto. Gente, pegou o corpinho dele direto. Não pude fazer nada. Ele está na minha mochila. Não, ele está no meu corpo. Está na minha mochila. Não, era outro, cara. Era outro. Era dois. Era dois, era dois. Cuidado para não cair, gente. Ué, tem uma flecha aqui. Deixa eu esfolar ele aqui. Espera aí. Deixa eu ver o que ele dá. Nossa, coitado. Só dá carne. Carne de lagarto e jacaré crua. É, lagarto e jacaré. Não, bora. É dica que sempre uso, né? Nunca olhe para baixo, mano. É o que eu estava fazendo. Tem gordurinha aqui, hein? Gordurinha aqui, quem quiser. Ah, eu olhei para baixo. Ah, mas estamos tudo bem, velho. Estamos bem, né? Mas pega aí, pega para levar. É, leva. Opa, dá para descer por aqui, ó. É mesmo? Olha! Descoberta! Opa! Calma, calma. Volta, 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 volta. O que, o que, o que, o que? O que foi? Estou ouvindo alguma coisa tenebrosa. É, então. Eu ouvi. Eu estou ouvindo alguma coisa. Caraca, velho. Caramba! Aí, um jacaré, mano. Cadê? Vamos matar. Calma aí. Deixa eu ver. Eu não vi ainda. Cadê ele? Olha que ele está rápido. Nossa! Tomou outra lança e não morreu não, cara. Aí. Morreu na flash. Morreu na flash. Morreu não. Morreu? Ah, caralho! Para mim ele está morto, gente. Agora morreu, agora morreu. Que engraçado é isso? Cadê a minha lança, velho? Devolve a minha lança aí. Devolve a minha lança. Cadê a lança? Calma aí, calma aí. Não te fala não, não te fala não. Deixa eu tirar uma print dele para eu ver. Espera aí. Afasta do corpo, afasta do corpo. Nossa, mas está bem bosta aqui. Vamos cá em volta dele, vamos. Esse pescoço dele está. Olha a capivara olhando ali. Deixa quieto, gente. Deixa quieto, gente. Deixa quieto. A gente salvou ela, mano. Ai, ai, ai. A gente salvou a capivara. Vou coletar, então. Pode coletar. Alguém já tomou a vacina. Os caras não prestam, né, mano? Ai, capi. Antes que o Max te dá uma porrada, velho. Ah, imagina, mano. É. Só deu uma luz. Ó, tem um diálogo, velho. Caralho, quanta cartão está caindo aqui, velho. Ok, não, não. Vou botar aqui. Eu, ah, acho que encontrei um jacaré, ah. Mas não se preocupe. Ok? É, né? Trouxa. Por que eu não se preocupe? Eu, ah, eu... Bem, eu... Eu não matei nenhum. Talvez ter... Come across the Cayman. O que? Jake? Está bem. Está bem. Hum, eu te disse não se preocupe. Está bem. Calma, é que eu estou ouvindo... Ai, meu Deus. E... O que é sobre o Cayman? Por que eu faço isso, velho? Eu matei. Como eu deveria ficar calma quando você está encargando o Cayman? Mas eu matei. Claro. Mas eu tinha simplesmente matado você. É, então. Calma, gente, rapidinho. Estou ouvindo o bagulho de jacaré. Eu matei o Cayman... ... por mim mesmo. É... Você não deixa eu ir, hein? É, eu também. Parabéns. Você é o rei da jungle. Ah... Isso é exatamente o que eu quero estar aqui. Pronto agora. Gente, eu... Eu acho que pela esquerda... Me parece mais... Toma, então. Fácil. Vou nem discutir. Só vou seguir, mano. Ah... Vamos lá, vamos lá. É, provavelmente a gente vai achar uma outra área com outro mapa, porque... Eu achei que era um burro, velho, tá ligado? Nossa, achei um tucano morto. Opa, pera aí, gente. Vou pegar o Chacrona aqui, né? Pega aí. É, boa, boa, boa. É, aqui aqui também. A gente tem que aprender a fazer esse chá que eles fazem, velho. Melhorar tudo. É, melhor que o nosso, velho. É, cada doidão também. É, então. Mas eu só tô vendo se tem alguma coisa aqui, mas eu vou pra lá. É, eu tava olhando aqui e vi se tinha alguma coisa, mas... Não. Bom, temos uma ilha bem no meio aqui. Tá vendo essa ilha central ali? É pra ir pra ela por aqui, ó. Tem uma madeira. É, então. Eu tô suspeitando que alguma coisa é nela, velho. Opa, parece que tem uma cabaninha ali. Ih, tem uma cabaninha, é verdade, é verdade. Tá falando pra Vitória Regi aí, ô, Chacrona. É, eu já fiz o teste já, sim. Não dá certo. Tá ligado? Por isso que eu falei. Ixi, tem um bicho preso, hein? Ah, não. Opa. Beleza, agora tem lobo. Lobo? Mano, no churrasco. Como assim, Chacrona? Ah, tá. Eu ouvi. Eu ouvi também. Mas lobo na Amazônia, velho. É, então, Chacrona tá louco. Tem uma vara, mano. Para de pescar. Eu quero, eu quero. Nossa, mano. Eu preciso pegar na vara aí. Assim que você vai pegar? Vai pegar a vara, velho. Vai pegar o varão? O varão eu gosto. Já tem até anos alto, né? Pega aí. É uma madeira. É uma cobra, mano. É uma cobra. Nossa, velho. Que fofo. É uma anaconda, velho. É uma anaconda, mano. Ai, credo, velho. Uma sucuri. Nossa, é verdade. A gente nem se ligou, né, mano. Mas já, já... A jiboia vai pegar nós. Cara, a jiboia não é o problema. Na verdade, cobras, no geral, não são um problema tão grande, mas... Não, e para ajudar quando eu me assustei com a cobra... Aí eu vou te colocar lá. Ele morre com a cobra. É, pode acontecer. Caraca, mano. Mas sucuri, velho. Imagina a gente ser engolido pela cobra, mano. Quero ver ser esmagado por ela. Esmagado pela cobra? Ah, é. Tipo... Constrição, né? É. É que você falou esmagado. Eu fiquei, ué. Tem sanguessuga aí. Desculpa aí, mano. Não ia ser. Eu tava ouvindo um diálogo aqui. Agora é o seguinte, gente. Aqui não parece... A gente deu vulcão pra acampar? Eu acho que não, mano. A gente podia só, assim... Talvez fazer uma carninha aqui e tal e seguir pra frente. Porque... Nem mapa a gente tem. Vambora, então. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu gostei de ficar aqui com a cobrona. Eita. Tá bom. A gente já tá fumo. Vamos aproveitar. É, vambora, vambora, vambora. Fudido, né? Acho prudente. Cara, esse lugar aqui é bem sinistrinho, hein? Tá, mas a gente não tem mapa. Muito bom esse. Então, ali não tinha, não? Vocês deram uma olhada? Não, a gente faz o seguinte. Não, não tinha. Ó, a gente faz o seguinte, ó. O... O negócio tá pro W, velho. A gente tá indo pro E. Se a gente mudar de caminho, a gente... Dá uma notada. Entendi, não. Mas isso tá bom. Vamos. Ele quis dizer que a gente tava... É, tá pra trás, na verdade. A gente tá indo pro Leste e o bagulho tá no Oeste. Ah, tá. Parece que tem mais parte que tá subindo aqui. Pera aí, gente. Pera aí, rapidão. O treco tá a Oeste da nossa posição, é isso? A Oeste. O W. Iiii... Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, mas nem precisa de mais, né? Tá cheio, hein? É, está a Oeste da nossa posição. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Tá, eu sei que tá cheio lá. Tá gordo aí, né? Boa aí. É, então. Só que eu tô quase cheio. E outra, né, gente? A gente precisa de um lugarzinho pra salvar, mano. É, galera. É essa aí. É só fazer uma tendinha lá de banana e acabou. Ou de palmeira. Cara, eu imagino que logo a gente vai achar um... Um local mais adequado. Um camas. Cara, aqui o caminho ele se esflitou. Ele tem um caminho pra aí e tem pra cá. Ah, vamos continuar subindo. Subiu a montanha? Sem saída. Ah, ali o gancho. O gancho, mané. Aí, ó. Ah, meu amigo. Boladão. Ih, rapaz. Gancho de novo, gente. Opa. Bora. O que é? Tem uma pedra ali bem... Bem escondidinha. Ah, pera aí. Esse gancho usa pra descer também? É isso mesmo que eu entendi? Que sim, né? Eu acho que sim. Ah, aí, rapaz. Aí complicou. Porque eu achei que a gente ia pra um lugar, tipo, sem volta, tá ligado? Ah, é. Então. A partir do momento que você vai descer, tá ligado? Você pode voltar. Você também pode ter deixado algo importante pra trás. Ali. Nossa, armadura de óculos. Peguei. Peguei. E aí, vamos continuar? Ou quer esperar amanhecer mais um pouco? Mano. Duas horas da manhã, hein? Vamos salvar aqui, ó. Eu sou o favor de salvar e a gente ir, mano. Porque a gente vai começar a cansar. Vambora. Leste. Partiu. Bora, gente. É, cansado. Já tá, já veio. Fogumelo verde aqui, ó. Como é que vocês passaram? Eita. Guarda. Vai pela esquerda ou pela direita aqui, Xox? É, já veio a coisa. Xox. Dá pra gente continuar indo pra cá reto, ó. Opa, tem uma cabaninha aqui. Tem uma cabaninha aqui. Opa. Opa. Nossa, a gente tava pertinho. Prepara as lanças. Prepara as lanças. Vai agachar, vai agachar. Calma, calma, Max. O que foi? Tem alguma coisa ainda? Tô flanqueando aqui. Tô flanqueando aqui. Tô flanqueando aqui. Tô flanqueando aqui do lado, velho. Olha a nossa fogueira ali, ó. A gente tá do ladinho até. Tem energia aqui, velho. É, então tá aceso. Max. Eu tô flanqueando. Tô vindo pro outro lado. Ó, tem um rádio, velho. Ih, cara. Tem um rádio, mano. Vamos falar com a minha primeiro. É, vamos falar com a minha. Ah, pista de pousa aqui, velho. Hummm. Você não acredita nisso. Eu apenas encontrei um aerostrípio. Ah, fantástico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca. Caraca. É só um cochilinho aqui. Gente, eu peguei um painkiller. Tem outro aqui, ó. Quem quiser aqui, ó. Vou dar um cochilinho aqui pra poder salvar meu spawn point, então, mano. Ah, eu também quero. Pera aí. Sai. Ó, tem um monte de carne enlatada, ó. Atum. Olha o bagulho top. Ah, estouramos a boca. Eita, um machado, velho. Machado top. Nossa, carne enlatada. Deixa eu ver esse machado aqui. Ah, machado enferrujado. Acho que é o que nem que vocês acharam uma vez, né? É, só que daquela lá eu perdi, mano. Que é esse machado aqui? Ah. Mano, pode usar, velho. Eu tô com a lança aqui. A lança tá bem top. Não, aqui machado é pra cortar os trecos lá, né? Ah, daí então. Ah, eu tô com a lança do índio lá. Tá top, mano. É, mas aqui é pra cortar madeira, né? Mato, né? Cara, ó, galera. Aqui deve ter mapa, velho. Sério. Aqui é um lugar bem estruturado, assim. E tem um rádio, né? Dá pra tirar o dormir aqui, velho? Tem uma outra casinha aqui do lado. Vamos ver essa casinha aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. A gente pode fazer cama também. Não, mas deve ter, mano. Tem umas coisas aqui. Vamos explorar. Tem uma cama ali, né? Mas não tem mais, né? Ih, cadeado com chave, mano. What? Ó, vamos arrebentar com o machado aí, pô. Ah, não vai dar pra entrar aí, não, velho. É, precisa de chave, mano. Caralho, próximo objetivo, então. Cadê a chave? Calma aí, tem outra casinha na frente ali, ó. Mano, eu vou descansar, gente. Tô, tô só o lixo. Que necessário usar uma chave. Legal que a gente mata onça. Tô numa bad aqui, gente. Jacaré. Por quê? Nossa, não fica assim, não, Simpsons. Ah, mano. Ah, tô numa bad. Nossa, que engraçado, mano. Agora que eu entendi. Ó, tem um negócio aí na frente, mano. Tem um negócio aí na frente, mano. Tem um negócio aí na frente. Vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo. Tem o quê? Tem uma paradinha aqui na frente, mano. Ah, foi boa, gente. Foi boa. Como assim, paradinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pera aí. Deixa eu ver também, mano. Tá descansando. Quero ver também, mano. Ah, é. Tem uma casinha, hein. Tem uma patente aqui, eu acho. Eita. O Schwarzenegger jogou a picarreta fora? Joguei. Ah, aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver. É que é uma pista de pouso, né? Olha só. Aqui tá bem limpo. Não tem merda nenhuma aqui. Não tem nada aqui, mano. Pô, dá pra gente construir nossa civilização aqui, velho, já que tem espaço. Cogumelo verde, ó. Então, dá pra gente botar as camas ali, mano. Vamos botar todo mundo cama ali? Não dá pra botar lá do lado da outra cama. Cara, olha só. Tem energia solar, por isso que tá funcionando ainda, velho. Eu tô desconfiado, mano, que a chave deve estar dentro da própria construção ali. Vamos dar uma olhada, mano. Não, mas vamos construir nossas camas aqui. Tá, mas se tiver um monte de cama ali dentro, tá ligado? Não, a gente tá vendo que não tem aqui. Pelo menos pra essa, né? Cara, eu acho que a chave não tá dando soco assim. Esperar. Ia ser meio triste, Max. Não duvido. Tá amanhecendo. Vocês usaram o rádio já ou nem? Não, vamos usar? Ah, dá pra usar. Dá pra usar. Ah, é? Dá pra usar? Aposto que a gente tá funcionando. Pera aí. Tô indo, tô indo. Podia ter uma subidinha ali, hein? Vai, vai. Chama, chama. Cadê o Delance? Tô aqui, tô aqui. Ajuda com rádio. Tem sinal. Consertar o sinal de rádio. Hum. Não sei não. É claro que não ia funcionar, né? Tá, ó, tá vendo? Não tem cama aqui, ó. Vamos botar duas camas aqui, ó. Três, né, no caso. Bora então, por enquanto. Cama do que a gente coloca? Bananeira ou colher? Esse é o Missuclo Sinks. É o colher de palmeira. Bota... Deixa eu ver o que que tem aqui fora. É, só isso. Tem uma bananeira aqui na frente, talvez. Tem várias bananeiras aqui. Pode botar de bananeira. Ué, pera. Ah, não dá pra botar aqui. Aqui dentro? Ah, não dá pra botar aqui dentro. Não dá. Ah, sacanagem. Achei a chave. Achou? Cadê? Ah, vacilão. Ah, Max, você ainda acredita ou não sinto isso? É, infelizmente eu acredito às vezes, mano. Fazer o que, mano? Não é, então. Deixa eu ver. Quer emprestar esse machado aí? Vou cortar umas madeiras lá, fazer uns trecos aqui. É que dessa vez até eu acreditei. Ele falou com tanta confiança que... Né? Ele falou de um jeito tão... Nossa, achei um galho, achei que era a chave, mano. Pega aí, fica com você. Que bosta. Deixa eu jogar picar reto aqui, então. Vou lá cortar umas madeiras, enquanto vocês decidem... Achei um soco de laranja. Tem um fio vindo pra cá, ó. Então, por favor da gente seguir esse fio, mano. Bora. Eu segui ele. Ah, deve ser do rádio, será? É, pode ser. Opa! Aqui, ó. Antena. Aqui, ó. Calma aí. Deixa o DLS chegar também. Tem um treco aqui, ó. Ah, o DLS. Calma aí. Vamos recuperar um pouco antes. Será que esse era o problema do... Mano, será que é só encostar um no outro e passar um... Já é? Estou chegando aí. Só o que faltava, né? Não, mas acho que vai precisar de alguma coisa. Uma fita isolante, mano. Que? Aqui? Ahn. Ahn. Ué, ué. Não, mas acho que... Não, mas acho que não. Não, 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 não. Ainda vai ter que fazer alguma coisa. Pera aí, vamo lá, vamo lá. Não tem mais nada aqui? Não. Não é possível, velho. Tá todo mundo aqui? Ah, todo mundo tem que apertar. Acho que foi. Era isso mesmo. Era isso mesmo? Vai. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Senatoria Sof краia Aleman, alô, pode me ouvir? Eu preciso de ajuda. Qualcher! Vem por isso. Eu preciso de ajuda. Quem? Vem por isso, por favor. Opa! Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Eu preciso de ajuda. Affirmativo. Fique calmo agora. Eu posso te ouvir. Você vai estar bem. Por favor, dê-nos o nome e a posição. Isso é Jake Higgins. Eu estou em uma caminhada airstripada no meio da jungle. Eu não sei onde exatamente. Eu sei onde você está. Por favor, dê-nos. Ué? Aquele de novo? Ok. Você está em uma única? Tem uma garota comigo. Mia. Tem alguém com você? Aqui? Calma aí. Ih, rapaz. Vou falar que estou sozinho. Não. Não tem mais ninguém aqui. Você ainda está lá? O que eu faço? Copy. Just... Stay where you are. Estrela. 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 A ajuda está no caminho. Estrela ou fora? Hum... Sei não, hein, gente? Hum... Você perguntou se você estava sozinho quem você quis dizer. É, então. É, então. Ei, o que você me vê de novo? Estou em algum tipo de perigo? Eu quero dizer... O que está acontecendo? Respira, por favor. Obrigado. Por favor, por favor me responde. Eu não sei o que está acontecendo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que foi isso? Se alguém não percebeu que tinha a chave ali... É, se alguém não viu... É, vamos ver. Você não vai acreditar nisso. Eu encontrei um airstrip. E o rádio está funcionando. A ajuda está no caminho. Por último. Isso foi uma conversa estranha, mas. Eles me perguntaram se havia um homem aqui. Alguma ideia do que tudo isso era? Eu estou apenas feliz que você está segura agora. Certo. E desde que eu sei como sair daqui... Agora eu preciso encontrar você. Só... Vem para casa. Não. Não. Eu não vou deixar você por trás. Você tem que. Você tem que fazer. Para mim. Para mim. A única coisa que você encontrará aqui é desesperança. Você não precisa de mim mais, Jake. É hora de ir para mim. Fique onde você está. E espere para uma ajuda. Não, não. Mia, fala comigo. Onde você está? Mia, por favor, diga algo. Eu não posso apenas abandonar você. Mia, diga algo. Diga. Por favor. Mia, vim. É hora de ir. Eu encontrei um caminho fora. Por favor. Diga, diga algo! Mia, vem aqui, por favor Mia, vem aqui, por favor É, eu também estou tentando Verdade, não me deixe Por favor, come in Mia, você está lá? Eu vou continuar procurando por você, por favor A ajuda está no caminho Come in Não, é a bateria É a bateria? Ah Vamos lá na porta, gente, vamos ver o que tem lá Quanto mais a gente usa Espera aí, espera aí Eu falei com ela mais oito vezes já, não deu certo Ah, tá, vou deixar, mas aquele um ali me dá gatilho Vou abrir, vou abrir E aí, o que tem? Uhul Nitrogênio líquido Equipamento de alpinismo Calma aí, calma aí, vocês já pegaram? Não Peguei, peguei Ih, tem mapa, tem mapa Não, mapa Ai, pegou um mapa Anotação Eita, pera aí, acento dos passageiros Ih, olha lá, Higgins, olha lá Ih, é, acento dos passageiros Higgins, é verdade Mano, o cara estava aprontando alguma coisa Ih, rapa É verdade, não temia Não, mas é o sobrenome, qual que é o sobrenome da Higgins também? Não, mas não tem M aqui no nome Calma, gente, rapa Calma, 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 calma Eu acho que eles se sentem seguros na isla E é impossível ficar lá Eu não acho que eles possuem nenhuma informação Então não tem necessidade de contato Mas eu mantenho um olho neles Endo de reporte O outro gancho, né Não Mas tá na mochila aí, gente Calma aí, olha só Esse papel é interessante, hein Pera aí Eu tava vendo aqui Se quiser ler aí Uhum Uhum Era pra todo mundo, né Parece algum tipo de cura É, o papel fala de seis pessoas na ilha, né E tem exatamente seis pessoas naquele papel de passageiros Então Estranho Ih, vai virar Ultivirus Deixa eu ver, eu peguei o mapa Só que calma aí Ah Cadê o mapa? Ah, tem a página dois Página dois Eita Oh boy Mano, a gente usou o gancho ali e a gente tá no ar É, a gente tá no ar, exatamente A gente tá no ar Caraca, eu achei que o jogo já ia parar por aqui, mas não Caramba, mano Ainda bem, tá achando que já vai acabar, tá até tristinho já Vamos ver qual que é o objetivo que a gente tem lá nos objetivos Objetivo, encontrar a Mia É Esperar na pista de pouso? Interrogação É, tipo, a gente pode esperar a ajuda ou procurar por ela Espera aí, o equipamento que vocês pegaram aqui é tipo esse aqui, ó É um negócio desse aqui? Uma carretilha? É isso, é de alpinismo É uma carretilha com mosquetão e uma corda É, olha aí na mochila, acho que... Ah, tá na mochila? Não, é o gancho, né Não, acho que é só o gancho que tá aí, né Sei lá Deixa eu ver Deve fazer parte, né É só o gancho, velho Ah não, tá ali, ó No lado direito em cima da mochila Ah, é, tá, tá, tô vendo Tá, é, tá pendurado ali Ah, tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vamos salvar de novo, gente, vamos salvar de novo Tá, 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 tá Vamos, vamos, vamos É... Ah, acho que era pra botar o áudio de novo aqui Ah, agora tá com a legenda, ó Tá passando pra vocês aí? Não Acho que a gente tá perto É, tem que tá perto Eu vou até salvar aqui também, né Tá pro grande Pera aí, gente Será que dá pra gente botar as camas aqui dentro? Eu acho que não, hein Tá Ah, não, não dá A Sudeste tem um C1, cês viram ali, Sudeste? Foi onde a gente passou Ah, foi? C1 É o do... Do acampamento lá Vamos ficar aqui um tempo, mas se a gente ficar aqui e chegar... Chegar os... Ajuda Não, mas a gente não veio daquele, ó A gente veio do Lago Grandão Tá bom Então é pra trás de C1 Tem um lagão, ó Gigante ali, tá vendo? É, a gente tava no meio desse lago Não, a gente tava no lago à esquerda ali, a... A Sudeste É, a Anaconda lá, ó É, a Sudeste Anaconda ali, ó A gente veio dali, escalou e veio pra cá, ó A gente não foi a Sudeste ainda, a gente tem que ir a Sudeste É, o C1, C1 acho que a gente já... Não sei se a gente foi Nossa, mas a gente andou pra caramba Andou muito, mano Eu acho que se a gente for a Sudeste, passar por C1, a gente vai ter duas opções Tipo, passou por C1, aí depois a gente vai ao Norte, onde tem um pequeno lago ali Aqui, no quadrante 25, 23 Ou a gente continua descendo a Sudeste até o Lagão Gigante Vocês querem pegar uma bananeira? Vocês querem pegar uma bananeira? Tem um pontinho lá em Paixão, né? É, lá Tem... É, é, é verdade, mano Tem um pontinho lá embaixo Tem outro pontinho lá embaixo Ele falou de ilha, mano Descer a ilha, descer a pirada de terra, lá no meio do lagão lá É, deve ser uma da cama também É, então lá perto... Perto daquela lá tem outro ponto, lá Que é igual pro Triangulim? Ou pro C1? Ah, aqui dá pra fazer cama Aqui ó, vamos fazer esse caminho aqui primeiro É, tem um 031... Mas se a gente ficar parado aqui, chega ajuda mesmo, mano? Não, acho que não, cara Não, tem que ficar na pista de pouso É, eu acho que nem isso, cara Isso aí deve ser só, tipo, bagulho do jogo mesmo, tá ligado? Não, mas ajuda é entre aspas, né? Sei lá... Ah, tá É, vamos deixar um save, tipo Vamos deixar esse save por enquanto ali Até a gente sair da... Mano, sabe o que vai acontecer, mano? Amanhã a gente vai voltar Vou tá lá naquele primeiro... Ah não, cala a boca Ah não Ah não Não, não Tenta salvar aqui sim Aí não, mano Vou, vou... Vou salvar, onde que tá o save? Aí é sacanagem Vamos todo mundo dormir primeiro? Vamos fazer as camas ali? É, vamos fazer as camas primeiro Vai fazer a cama? Tá, beleza Deixa eu dar um save também, vai aqui Agora que eu tô cansado Pera aí, Biu Eu não vou conseguir fazer nada Então, mas... Cansa lá dele assim, então Deixa eu abrir um pouquinho aqui Vocês tão fazendo de bananeira? É Mano, olha lá, ó Tô fervendo água, velho Agora Ah Eu coloquei a plantinha ali, velho Tá cozinhando a planta Olha lá Opa Fazer um... Chazinho Cara Olha, boa É verdade, você tá fazendo um chazinho, mano Aí E aí, foda Tira 5 de intoxicação alimentar, velho Nossa Fez uma infusão, mano Caraca, mano Boa Mas quer ver, ó Vou fazer a outra plantinha aqui, ó Pera aí Somos os melhores sobreviventes, só que não É que eu tenho que editar vídeo, gente Eu tenho que parar pra editar vídeo Tá da sopa, mano Tá da sopa Olha lá, aguinha Tá crona Tá crona Aí a chacrona Ih, rapaz Chacroninha? Chacroninha, vamos ver Acho que deve dar... Hum, sei lá Vê aí, vê aí Comecei a colher flores, então Ah, menos 10 de insanidade, mas tipo, tira... Da intoxicação, dá um monte de coisa ruim Ah, então não vale Dá um monte de coisa ruim Agora o que você vai fazer com essa porcaria? Joguei fora Cara, o que mais dá pra gente fazer, velho? Vamos dormir, Sixx Vamos dormir, Sixx Pô, agora ficou legal, velho É que tipo assim, essa planta aqui, mano Eu fiquei curioso, velho Porque... Como que a gente consome, tá, né? Uhum Sixx, bora dormir, meu filho Depois você brinca com as suas plantinhas, mano Bora Agora eu quero ficar fazendo sopa, velho Agora eu quero ficar fazendo sopa Bora, vai Uma sopa pra nós Ah, verdade Tá aqui, pera aí Já dormi Eu sei que foi lá de novo, tá lendo Bora, Sixx, bora Bora, Sixx Tô procurando a cama aqui, velho Aí Deixa eu ver Na hora que eu... Até que hora? Acho que a gente vai Até umas quatro, até umas quatro Aí, tá bom Intoxicação alimentar, né? Aquela folha lá Tá, gente, eu vou salvar aqui então E a gente continua a partir daqui, hein Tchau 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 Tchau